Não! Você cortou a minha onda! Desculpe, mas cortou a onda do Imperador. Foi mal! Pausou um segundinho. Essa cena é do filme A Nova Onda do Imperador, que é uma animação da Disney com classificação livre para todas as idades. Você pode estar se perguntando, não é forte demais para uma criança ver um assassinato brutal de um idoso sendo arremessado pela janela? Bom, seria. Mas, depois de exatos 1 minuto e 25 segundos... Se a cena inicial, que tem uma proposta bem-humorada, afetou de forma negativa alguma criança, a animação resolve o problema de forma muito elegante, mostrando que, na verdade, o personagem não morreu e está bem saudável. Essa manobra bastante engenhosa não é uma exclusividade desse longa animado da Disney. Na verdade, ela é bem mais comum em episódios de desenhos animados para a televisão. E em quase todos os que são destinados para o público infantil, você vai reparar, se prestar bem atenção, que qualquer personagem que é amassado, pisoteado, picado ou atacado reaparece até o fim da história, vivinho da Silva. Ela é tão recorrente que está listada no maior agregador de clichês da TV e cinema. Chamada de Nobody Can Die, esse clichê é definido como Parece simplesmente uma lei da física que nenhuma situação possa resultar na morte de alguém. Tiros deixam pessoas feridas, mas vivas. Explosões causam muitos danos às propriedades, mas nunca parece acontecer nada com as pessoas no raio da explosão, etc. O texto continua Aqui, esse site cita dois outros clichês catalogados. O primeiro faz referência às alterações que os estúdios, que são donos da grana, fazem no trabalho dos roteiristas para diminuir o risco dos projetos. O segundo é justamente a estratégia que esses roteiristas usam para tocar em certos temas ou mostrar algo mais sensível sem que os produtores percebam ou se incomodem. E de fato, a atenção dos estúdios nesses detalhes deve ter aumentado, porque parece que houve uma sofisticação na forma como esses desenhos mascaram as mortes e os ferimentos, já que antigamente cenas mais pesadas eram menos problematizadas. Basta a gente lembrar aqui dos clássicos de Pica-Pau, a Tom e Jerry. Mesmo lá, por mais que os personagens estivessem machucados, eles sempre voltavam à sua saúde plena num passe de mágica nas próximas cenas. Eu tô bem! O que parece ter mudado com o passar do tempo é que não basta mais mostrar o personagem ali íntegro, inteirinho. É preciso criar um processo lógico que convença que aquele dano ou morte pode ser evitado ou remediado, como na cena que eu usei de exemplo aqui no começo do vídeo. A queda do velhinho é amortecida ali pela bandeira e apesar de estar aflito e incomodado, ele não bateu de cara no chão e não se estatelou. E essa não é a única manobra usada pra falar de morte sem chocar os pequenos. Outro clichê catalogado se chama Never Say Die, ou Nunca Diga Morte, e significa isso mesmo, nunca falar explicitamente palavras relacionadas com a morte. Então você vai ouvir coisas como O exército vai esmagar o inimigo, Eu vou destruir você, Qualquer frase que passe a mensagem sem falar de morte vale. Me fazer escapam em você agora. Bem-vinda, feiticeira. E obrigada por destruir o nosso inimigo, a bruxa do leste. Graças a você, o povo de Oz está livre agora. A proposta parece ser evitar traumatizar as crianças e ficar dentro da classificação indicativa livre, que internacionalmente é simbolizada com a letra U de Universal, e obedece a sua cartilha, que é descrita assim. Os filmes de classificação universal devem ser colocados dentro de uma estrutura positiva e devem oferecer contrapesos tranquilizadores a qualquer violência, ameaça ou horror. Então, os personagens engolidos por monstros que são regurgitados depois parecem tentar oferecer esses tais contrapesos tranquilizadores. Porém, quando se trata de educação infantil, as coisas quase nunca são simples. Durante a nossa pesquisa, a gente achou referências em diversos artigos pedagógicos e psicológicos que tratam da concepção da morte nas crianças até os 6 anos de idade. E esses textos destacam que essa dificuldade é reforçada pelos personagens e animações que sempre morrem e depois voltam à vida. Então, até mais ou menos os 6 anos de idade, a coisa da irreversibilidade da morte ela é a compreensão da criança. Ela não consegue entender coisas que são irreversíveis. Ela está num período da vida em que ela está justamente aprendendo que as coisas se repetem que o pai sai para trabalhar e volta, que a mãe sai para trabalhar e volta que quando eles saem, eles continuam existindo. Talvez essa manobra criativa acabe tornando mais difícil para os pequenos para eles lidarem com o tabu da perda e mais ainda, cria ali uma falsa ilusão de que a morte pode ser passageira. O frango está vivo. Mas se o tema da morte realmente afetasse tanto as crianças, elas não deveriam ver a maioria dos filmes de animação. Isso porque uma pesquisa feita em 2014 mostrou que o tema da morte aparece mais nos filmes animados do que nos filmes normais que são feitos para adultos. Um estudo comparou as chances de personagens morrerem nas maiores bilheterias desde o lançamento de um dos primeiros filmes animados, que é a Branca de Neve, em 1937, até 2013 com Frozen, em paralelo com as maiores bilheterias dos filmes de drama em live action para adultos. Os resultados mostraram que não só personagens secundários morrem mais nos filmes animados, como também parentes e amigos próximos dos protagonistas. A diferença é que a maioria das mortes em filmes normais acontecem por disparos de armas, batidas de carros ou doenças. Já nos desenhos é um pouco diferente. Normalmente é um ataque de um animal feroz ou a queda de um precipício, proposital ou por acidente. Mas existe uma diferença crucial entre comparar as mortes que acontecem em episódios de animações para televisão e filmes animados. As histórias infantis adaptadas para o cinema costumam ter um nível de complexidade bem maior do que dos episódios de TV e, portanto, elas têm a oportunidade de abordar o tema de uma forma mais cuidadosa, mais saudável. Vamos tomar como exemplo aqui os filmes da Disney. Os pais do Tarzan são devorados por um leopardo nos primeiros quatro minutos de filme. Ou Procurando Nemo, em que a mãe do protagonista é comida por um peixe assassino nos primeiros cinco minutos de filme. O acontecimento não deixa de ser chocante, muito pelo contrário, a carga dramática é pesada até para quem já é crescido. Mas o filme usa essa perda inicial para dar complexidade à relação paterna e tratar de uma forma bastante tocante e responsável a perda, o luto, o valor da família e também das amizades. Quem aí não se lembra da morte do Mufasa em Rei Leão? Com certeza muitas crianças choraram junto com o Simba, mas essa foi talvez a primeira vez que muitos pequenos dessa geração lidaram com esse assunto na vida. E isso pode ter sido uma coisa positiva, com certeza. A coisa da morte ser irreversível e de que os personagens não vão voltar, como acontece em muitos outros desenhos, às vezes é muito marcante. Antes dos dez anos, a coisa de que a morte tem uma causa, de que alguns processos como a doença ou alguns eventos como acidentes levam à morte. E ela, aos poucos, vai construindo essa compreensão que ela tem da morte. Mesmo assim, muitos pais preferem que os seus filhos não esbarrem acidentalmente numa cena de morte que pode ali gerar um trauma. Essa pesquisa traz relatos de mães que aconselhavam outras mães a pular os minutos iniciais de Procurando Nemo, por exemplo, porque os filhos delas choraram por horas. Inclusive, Branca de Neve, que é uma das mães dos filmes de animação, é um filme bastante pesado. Ele mostra, por exemplo, um esqueleto humano apodrecendo numa cela e constrói a morte da bruxa que é a vilã de uma forma extremamente mórbida, com direito a corvos famintos que vão atrás dos restos mortais da idosa. É um negócio bem pesado. Bom, seja nos filmes ou nos episódios de desenhos animados, parece que essa discussão ainda está longe de terminar. O que é melhor? Poupar os pequenos ou mostrar a verdade de uma forma responsável? O que é importante é a maneira como a gente vai discutir o assunto e tratar o assunto em cada momento. Quando é o desenho do Papa Léguas, em que o Coyote-Coyote explode e depois ele volta, é o momento de falar, nossa, mas ele não morreu, né? Ele voltou. E na hora que está assistindo o Nemo, quando a mãe do Nemo, o peixão vem e come a mãe do Nemo, nossa, a mãe do Nemo morreu, ele não vai mais voltar, agora o Nemo vai ter que ficar só com o papai. Mas pelo menos agora, da próxima vez que você vê um personagem morrer de um jeito cômico num desenho animado, você já sabe que ele vai aparecer de novo, é só esperar e prestar bastante atenção. Se você gostou desse vídeo, apoia ele com o seu like e também se inscreva aqui no Pipocando para receber mais conteúdo sobre cinema, séries e desenhos animados. A gente se vê na próxima, eu sou o Rolandinho e até mais.